Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é o quadro especial Aluna de Sucesso que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã. E nesse quadro você vai ver momentos marcantes que minhas alunas costureiras de lingerie tiveram através da sua confecção. São os melhores momentos do papo de costureira que aconteceu durante as semanas da lingerie, desafio da lingerie e muito mais. Vai ser muito importante que você acompanhe todos os episódios desse quadro se você sonha em viver de lingerie. Porque aqui neste quadro você vai ver o caminho exato que minhas alunas de sucesso percorreram até aqui rumo a viver de lingerie. Então agora fique com o próximo episódio do quadro Aluna de Sucesso. Começa se apresentando aí, para quem ainda não te conhece, e aí depois a gente vai tocando a entrevista. Eu sou a Dirce Tomás, a Silva, eu sou de Piacatu, acho que muita gente nunca viu falar o nome dessa cidade, né? Piacatu é o estado de São Paulo, na região de Arassafu. Fiz o curso, já tô costurando lingerie desde fevereiro. Tamo junto aí com as guerreiras aí. Que bom, que bom, que bom. E cada dia é uma festa, a gente fica feliz, né? Contente por vir as peças lindas que saem. Então é muito bom. Você tá há quanto tempo costurando? Eu comecei em fevereiro. Fevereiro. Aí depois deu parada, né? Deu aquela parada quando começou a pandemia. Aí depois eu entrei com outros serviços, né? Com máscara, assim, aí não deu pra fazer. Aí depois voltei de novo e agora tá firme. Agora tá bom. Você já fazia alguma costura antes de lingerie? Ou você já começou direto na lingerie? Eu fazia facção. Ah, olha. Eu fiz corte costura, fiz três anos de corte costura. Aliás, eu entrei duas vezes no corte costura. Primeira vez fiquei três anos, depois fiquei mais dois. Depois de dez anos eu voltei no corte costura e fiz mais dois anos. Aí comecei já a costurar, assim, mais pra mim, pra alguma amiga, mais próximo, né? Eu comecei com facção também. Então eu fazia duas vezes. Quando não tinha facção, eu fazia as minhas costuras. Até aí eu fazia, costurava pra igreja também, roupa de coroinha, essas coisas assim. Quando foi esse ano, eu comecei na lingerie. Aí parei todas as outras costuras, só lingerie. Você, quando você vivia de facção, você só trabalhava pra facção, só costurando ou você tinha algum outro emprego fora? Não, só em casa. Costurando em casa. Só costurando em casa. E aí você fazia, era facção, no caso você tinha empresas que você costurava, tipo, era por peste também. É, eu peguei de fábrica de modinha, eu fazia. Quando eu comecei, era modinha. No ano passado, ano retrasado, eu tava fazendo mais roupa de bebê. Uma fábrica que tem aqui, na minha cidade, tem uma fábrica de roupas de bebê. Aí eu fazia. Aí eu parei. No ano passado, em dezembro, eu parei. Falei, não, não tem mais isso pra mim, não. Essas aulas de corte costura que você disse que fez duas vezes, foi de quê? Qual peça? Ah, vestido, camisa, calça. Sim, sim. É, aprendi a traçar, entendeu? Não era a medida. Não, não era lingerie, não. Ah, tá. É, a medida da pessoa e traçar. Vestido, camisa, calça. Cheguei a fazer ainda calça. Você fazia sobre medida? Sobre medida. Trabalhoso, né? Trabalhoso, muito trabalhoso. Às vezes, não. Aperta aqui e folga ali, aperta aqui e folga ali, nossa, isso é terrível. Vale a pena, não. Não é bom ir na lingerie, eu nunca tinha pegado. Nunca, nem. E aí, a primeira vez que você começou a fazer lingerie, foi por causa da Selma? Quando você conheceu a Selma? Como é que foi a sua história? Foi, fiquei procurando lá no YouTube, lá e procura, aparecia a Selma lá. E vai, vai, aparecia a Selma. Você tinha vontade? Você tinha vontade de fazer lingerie? Já tava procurando a lingerie? Eu tinha Selma há muito tempo que eu tinha, desde quando eu entrei no corte de costura, que já era pra mim ter feito no mundo, né? Só que o curso, assim, presencial, era muito longe pra mim e caro também, né? Então, eu não tinha condição. Aí, eu não fiz. Desde que eu fiquei só no corte de costura, eu fiz. Aí, depois do lingerie, eu achei você. Aí, foi mais fácil. Aí, naquela, naquela, viver de lingerie, né? Foi mesmo lá. Aí, fiquei com... Até hoje, o molde que eu tô fazendo é o seu. É muito engraçado isso. As peças que mais vende, parece, né? As peças que mais saem, que a gente mais tem facilidade de vender, é lingerie. O curso é difícil encontrar onde tem, né? O material não tem em qualquer cidade, né? Por isso, eu acho que lingerie realmente é um tesouro. Verdade. Não tem, não. Nem na minha cidade vizinha. Aqui na cidade que eu moro, não encontra nada. Nada mesmo. Na cidade vizinha, também. Uma pergunta que eu vou te fazer. Muita gente também é igual você, né? Que não tem material na cidade nem na cidade vizinha. Como é que você faz pra comprar os materiais? Pela internet. Pela internet. Você compra em qual loja? Eu compro na Mundo de Aviamento, na Sonata Rendas, na TDB Rendas, que é de Paraná. Chega certinho. Eu já comprei também na Santa Líbia do Rio de Janeiro e vem tudo certinho. Os materiais são bons de todos esses lugares? São ótimos. A Sonata Rendas não é ótima. Na Mundo, eles demoram um pouco, né? Pra atender e pra mudar. Se tiver pressa, eles demoram. Porque eu acho que é muito pedido. Mas a Sonata Rendas, também na TDB Rendas. Qual dessas três que você compra mais? Eu compro mais? É a TDB Rendas. Agora, por último, que até foi ontem, eu fechei lá na Sonata. O último agora. Então, tá vindo. Tá vindo um pedido aí. Então aí, pessoal, eu acho que a internet é um bom facilitador pra quem não tem material na cidade poder comprar, né? Porque aí ela pode comprar à distância, o material chega, né? Chega pra você dar certo, né? Às vezes sai um pouquinho mais caro. Às vezes até um pouco bem mais caro por causa do frete. Mas no final, né? Vale a pena. Porque o lucro, igual a Selma sempre fala, o lucro da lingerie é muito alto. Então, vai compensar muito. Porque por mais que às vezes tenha um gasto um pouquinho mais alto no frete, ali o tempo que você vai, né, Selma? Usar aquele tecido pra fazer, vai ser muito tempo, né? Então, ah, uma coisa que eu ia te perguntar disso. Aí, quando você fazia facção, você tem uma noção, assim, de quanto você ganhava por peça? Quanto eu ganhava por peça? Você ganhava por peça. Era por peça o que você fazia? Era. Eu fazia macacãozinho de bebê, que já vem com toca e o sapatinho no pé, com a meinha pra pôr o macacão. Era R$1,20. R$1,20 pra fazer um macacãozinho. Quanto tempo demorava? Ah, bastante, né? Porque tinha o macacão, olha, tem o punho, tem a toca, tem o punho, a beirada da toca, tinha duas orelhinhas, manga, tudo bem que depois de si as costuras nas costas reto, né? E as pernas. Mas o punho no pezinho, tinha outro punho, todo difícil de fazer, R$1,20 pra fazer esse macacão. Ah, meu Deus. E quando eu falo que o povo tá pagando mais ou menos R$1,00, é o que eu jogo, né? R$1,00, R$2,00 numa calcinha e eu não pago nunca. Nunca, deve ser uns R$0,50. E olha lá, né? Tudo bem, você começou a costurar, né? Conheceu a Selma. Você conheceu e aí logo você já comprou o curso de lingerie? Ou primeiro você ficou ali primeiro um tempo? Não, eu comprei logo. Ah, e foi na semana da lingerie que você conheceu a Selma? É. Eu comprei. Aí eu comprei, né? Logo que saiu, aí eu falei assim, vou comprar e vou nessa. E fui. Aí fiz os primeiros pra mim. Fiz pra mim e falei... Aí eu gostei pro meu esposo e falei assim, acho que vai dar certo, porque eu consegui fazer. Aí cada peça que eu fazia, eu tava pra ele, né? Eu falei assim, ah, vai dar certo, porque aí eu consegui fazer. Fiz pra mim, ficou bonito, aí eu adivinava. Porque cada peça que eu fazia... Aí animou. Então você também conheceu na semana da lingerie, diz. Foi? Já pertinho da... É, eu vi você perguntando lá. É, que sim, porque no YouTube eu... Já foi nos anúncios, né? É, nos anúncios. E eu achei lá. Então foi. Ah, então foi. É. Aí você já começou, ok, comprou o curso. E aí, foi fácil o início ali pra começar? Porque você era iniciante na costura de lingerie, né? Assim, digamos. Foi difícil o aprendizado? Foi fácil? Como é que foi? Não, pra mim foi fácil, porque assim... Com máquina eu já sabia mexer, né? Não tive problema com máquina. Eu já sabia. Cortar também, pegar tesoura e pôr o molde e cortar também pra mim foi difícil. Isso porque eu já tinha noção, já sabia. Então, assim, era só montar a peça, né? Aí com videoaula, eu ia assistindo e vendo, eu ia fazer assim. Eu acho assim, pra mim não foi tão difícil. Porque assistindo as videoaulas fica bem fácil, né? Aí você começou a fazer, né? Aí você teve uma certa facilidade ali no início. E as vendas? Você já começou vendendo ou não? Como é que foi? É, fui fazendo, fui fazendo. Aí tem uma amiga da minha irmã, que tem um salão de beleza, de cabeleireira. E ela já vende na GI. Aí ela falou com a minha irmã que ela pediu dela pra vender lá. Então eu comecei lá por ela. Aí ela vendia pra mim lá. Aí começou a pandemia e aí parou. A gostei do celular que não foi vendido. Aí parou. Agora eu tenho uma menina que me ajuda aqui. E ela me ajuda a vender também. Que bom. Então você já tem duas revendedoras. É, eu e a menina que trabalha comigo, ela também me ajuda a vender. Me ajuda a postar. E assim, o que a gente coloca no status, né? O que postou lá sempre é bom pra vender, né? Você tá saindo. Aham, aham. O que me ajuda no Instagram, a gente vai. Postou, vendeu, né, gente? Postou, vendeu. Postou, é. Então graças a Deus eu tô fazendo. Então entendi. E aí eu lembro que quando você foi, se eu não me engano, foi em fevereiro, né? Que você entrou no curso. E aí eu lembro que a gente passou o início ali em março. E aí quando entrou em março estourou a pandemia, né? E aí, como é que foi? Aí parou. Aí parou. Pandemia. É. Aí você falou. Mas assim, Samuel, eu estava com bastante pedido no caderno. Mas aí eu não tinha como fazer. Porque eu tinha também... Eu inventei de fazer máscara. Aí eu lascou. Porque aí só era máscara, máscara. Eu não tinha um monte de força. Mas foi bom pra mim. Porque aí eu consegui juntar um dinheiro pra me comprar material, né? Pra fazer meus pedidos. Que ficava tudo no caderno. Eu atrasei tudo no caderno, sabe? E, nossa, foi uma correria depois. Você falou que quando você... Quando você estava contando a história, né? Você falou que teve um momento que você parou de fazer lingerie, né? Esse ano. Que foi por causa da pandemia e tal. Mas você pensou em desistir? Ou você sabia mesmo que era só temporário? Não. Não. Não pensei em nenhum momento. Eu ficava assim. Meu Deus. Eu tenho que fazer minhas lingerie. Meu Deus. Eu tenho que fazer minhas lingerie. E só pedido lá no caderno. E eu não conseguia fazer por causa da máscara. Aí eu fui. Não fazia. Aí arrumei duas meninas pra ajudar eu a fazer máscara. Porque eu tinha que desatolar. Pra poder entrar na lingerie. Aí foi, foi. Até que fui aliviando um pouco. Aí voltei. Eu pedi tudo aposado. Na marcação do caderno. Aí eu ganhei bastante dinheiro na máscara. Reformei meu ateliê. Comprei meu material da lingerie. Aí embalei. Hoje você tem algum outro emprego? Ou você está só na lingerie? Na costura da lingerie das máscara? Só aqui. O dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Arranjei uma mulher pra me ajudar a costurar. E eu vou cortando. E ela vai costurando. Estou ensinando. E você contratou ela já? Depois de um tempo? Foi essa moça? Ou ela já era com você desde sempre? Não. Está com acho que um mês e pouquinho que ela está aqui comigo. Ah, que bom. Um mês e um mês mais ou menos. Eu estou pagando por dia pra ela. Ah, adiantou muito? Adiantou muito o serviço? Adiantou. Adiantou, né? Adiantou. Adiantou. Mesmo assim, ensinando, mas ajuda, né? Verdade. Mas é bom. É bom você ensinar, porque ela vai aprender do seu jeito. E ela, quando eu estava no corte de costura, ela estava também. Então, máquina, assim, eu não sabia mexer com máquina, né? Com ferro, peça. Até passar viés. Ela passa viés bem já na galoneira. Ah, que bom. Então, é assim, mas ensinar ela a montar as peças. Que nem o chuteando, o tapaboujo, o aro, como fala pra o viés de aro lá. Então, enfim, ensinar ela esse espaço aí. Você teve dificuldade, disse, em questão de costurar malha? Porque você fazia roupa de bebê. E aí, quando você foi costurar malha, você teve essa dificuldade? Por conta do tecido que estica? Ou pra você foi tranquilo? Não, tranquilo. Tranquilo essa dificuldade. A roupa de bebê, na verdade, já é malha, né? Ah, entendi. Eu não sabia. Mas, assim, eu digo pra Tânia, Betânia, né? Que ela não precisa ter medo. Porque a dificuldade da gente maior tá aqui. Né? Maior tá aqui. Né? Você olha e fala assim, nossa, é difícil. Na hora que começa a fazer, ainda mais se ela já trabalha com costura, na hora que começa a fazer, claro que pode ser que tenha alguma dificuldade em alguma coisa, alguma parte. Todo mundo tem, né? Nada você vai pegar assim e falar, foi tudo fácil pra mim, né? Mas a dificuldade tá mais aqui do que no fazer. Quando a gente vai fazer, a gente vê que não é assim, não é tão difícil. Ou seja, nem é difícil. Tem que ter o início. Iniciou, você vai pegando o jeito, vai se desenvolvendo o corpo. Né? É verdade. Ninguém nasceu sabendo. Todo mundo vai ficar aprendendo. Então, é só pôr a mão na massa, né? Exatamente. Uma coisa... Se você pegar a peça, não ficou bem. A segunda vai ficar um pouquinho melhor. A terceira fica melhor ainda. Aí vai indo, né? Só chega a perfeição quem treina, né? E quem faz várias vezes. Senão... É. Se querer já... A primeira perfeita, não tem como, né? E uma coisa que eu tava falando. Eu acho, pessoal. Uma coisa que vocês têm que... Eu acho que assimilar, né? De todas que vêm. Todos os papos de costureiras que tem aqui. É essa questão, né? De que todas que vêm aqui, elas colocam a mão na massa, né? Então, elas trabalham, costuram, procuram vender. Procuram fazer acontecer na confecção e na vida delas, entendeu? Então, tome isso pra você e saiba que o principal é você trabalhar e fazer aquilo acontecer. Claro. Com uma orientação. Isso é claro. Se você sair aí toda perdida aí, você também, né? Não adianta nada a sua vontade. Tem que ter a direção certa. Mas só com a direção certa, se não tiver a sua vontade e a sua determinação, o seu suor no jogo, não vai pra frente. Entende? Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Você realmente quer isso? Você realmente quer colocar a mão na massa nisso? Porque depois será bom. Depois você vai ter o seu ateliê, igual a Adice. Olha só, o ateliê dela é muito bonito. Mas pra isso, Adice teve que fazer muitas máscaras, fazer muitas lingeries e vender. Então, eu penso nisso. Coloca, pega isso pra você, assimila isso e pratique isso, sabe? Mentalize isso, sei lá. Mas tenha isso em mente. Você precisa colocar a mão na massa, trabalhar. Se você fizer isso, colocar a mão na massa, se dedicar e enfrentar todas as dificuldades que vier, com certeza você vai viver de lingerie. Tá? Com certeza. E, Disse, uma pergunta que eu queria te fazer. É, assim... Eu acho que a resposta vai ser meio óbvia, mas eu queria fazer essa pergunta. Valeu a pena ter trocado da facção e, enfim, de outras costuras pra viver de lingerie? Claro, eu sempre falo aqui, pra quem tá mais próximo de mim, eu sempre falo, gente, como que eu demorei tanto pra pegar, assim, pra fazer o que eu queria? Eu falei assim, mas eu sei que tudo é no tempo de Deus, né? Mas, assim, porque agora eu já tô com uma idade mais avançada. Quando eu era bem mais jovem, por que que eu já não fazia? Hoje eu era fera mesmo, né? Eu já tava bem prática. Então eu demorei muito, né? Olha, quanto tempo. Agora eu já tô. Daqui a pouco eu faço 60 anos. Eu falei assim, já tô bem avançada. Não, mas 10 anos aí. Nunca tarde. Eu ia falar. Nunca tarde. Nunca tarde. Eu que costurava roupinha de boneca lá desde os, acho que uns 10 anos de idade, por aí. Que hora que eu comecei a costurar? Com quase 40. Então, né? Mas é tudo no tempo certo, né? Mas há mais tempo que eu tive a gente, nossa, gente. Eu falei que perdi tanto tempo com outras coisas, né? Com outras costuras. Costurando pros outros. Faz que se... É. Toda pra para a hora. Tá no serviço. Exatamente. Eu acho que isso é, inclusive, um recado, né? Assim, pra quem tá assistindo aí e às vezes fica com medo. Porque realmente, né? Assim, você agora tem que vender as suas peças, né? Você tem o seu negócio, né? Você não recebe um salário de alguém, mas agora você tem o seu próprio negócio, né? E às vezes muitas pessoas ficam com medo, né? Por causa disso. Não começam, né? Porque esse medo trava, né? E aí, você falando aí. Nossa, imagina se eu tivesse começado, sei lá, 10 anos antes, né? Como que isso aí é diferente? Então... Então, quem é jovem aí ainda, nossa, começa e vai em frente. É, exato. Porque é bom. Langerie, todo mundo usa, né? Exato. Todo mundo, toda mulher usa. Toda mulher usa. E cueca, ainda todo homem usa. Então... E cueca, eu faço cueca também. Exato. É assim. Vende, sim. Vende. E a pessoa que faz isso nunca mais fica sem o dinheirinho dela, né? Nossa, é muito bom. Eu amei fazer isso. Imagina aí, pessoal, você aí que tá, às vezes, com esse receio. Ou, às vezes, tá tendo dificuldade e tá querendo desistir, desanimada, né? Pensa aí. Imagina você daqui 10 anos, não fazendo lingerie, trabalhando pra outra pessoa, sem fazer aquilo que gosta, né? Será que você vai ser feliz? Se for de facção, ganhando 2 reais, 1,20 pra fazer uma peça grande. Que, às vezes, dura uma hora, né? Eu tô colocando baixo. Às vezes, dura uma hora pra fazer. E, às vezes, uma hora você faz um conjunto que vende por 40 reais. Não, vamos fazer uma comparação. Aquela calcinha que a gente fez no... Que a gente fez pro canal foi 10 minutos, né, Samuel? 10 minutos. Bote a costura. Numa calcinha que você gasta 10 minutos pra fazer, você ganha ali 10 reais de lucro. De lucro, né? Ganha 10, mais ou menos. Depende do lugar, depende da calcinha, né? Pode ganhar mais ou menos que 10 reais. Era impossível, né, de se fazer aqueles macacãozinhos que você fazia em 10 minutos. Não faz, não. Não faz, não. É impossível. E tem gente que faz a calcinha em menos de 10 minutos também, né? É. Muito menos. A calcinha faz, né? Porque tem a prática já na máquina. Ela é simples, a calcinha. Mesmo que ponha uma correntinha, não faz. Sim, é rapidinho. Uma caleção. Uma caleção, ela vai o quê? Duas costuras lá, tá pronta a caleção. Põe o calecinho, tá pronta. E ganha... Eu vendo a caleção aqui é 20 reais. Olha, imagina. Quanto você acha que ganha de lucro nela com o investimento da renda, do lacinho? Da renda? Você acha que ganha de lucro? Pelo valor que você faz? Uma caleção plus size, ela vai pegar, acho que, 90 centímetros de renda, a plus. Vamos pôr assim. A renda, a renda boa, custa o quê? Quatro, cinquenta, cinco reais, né? A renda. Você vende ela por 20. Mesmo tirando o seu tempo, a costura. Então dá o outro. Eu tô falando da pessoa. Pode ganhar até 15 reais. Dependendo. Doce. Então, olha só, né? A diferença. Então, aí. Vale a pena investir, né? Vale a pena o investimento. Investir em máquina, em material. E no começo a gente compra um tanto, assim, de material. Mas depois a gente vê que qualquer retalhinho a gente tem um lucro em cima. Às vezes é um retalho ali que a gente não dá nada por ele. Aqueles retalhinhos rendem uma calcinha que vai ter quase 100% de lucro. Vai gastar mais em elástico e no lacinho, né? Vai ter ali 90% de lucro no retalhinho de nada, às vezes, né? Você pega aqueles retalhos e faz uma calcinha. Exatamente. Por isso que a gente tem muito lucro. Porque a gente tem esses lucros aí de 100%, 90%, né? Em algumas peças. Disse, como que tá aí você agora? A gente tava continuando aí na linha do tempo, né? Passou a pandemia, aí você disse que voltou a vender mais, né? Você parou de fazer tanta máscara, né? Agora começou a focar na lingerie também. E agora? Estabilizou? Já passou aquele período ali que as pessoas não estavam pedindo mais? Já voltou os pedidos normais? Como é que tá aí agora? Ainda tem bastante pedido ali no caderno. Ainda tem bastante? Tenho. Aí tem a cidade, não é muito pertinho aqui da mina. É onde tá meu filho. Eu tenho um filho que ele é padre. Então agora saiu. Aí, então, sabe? Mãe de padre. Aí as mulheres ficam tudo lá. Traz pra cá, Timur. Traz pra cá, a gente quer. Então eu prometi, lá pro dia 10 de dezembro, eu vou fazer uma sacolada aqui e vou pra lá vender pra mulherada. Você disse que teve, digamos assim, um início fácil, sem muitas dificuldades, né? Mas, digamos assim, qual foi alguma dificuldade que você talvez tenha tido? que, às vezes, alguma pessoa se identificar. Que a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade pra iniciar. Então, assim, você teve alguma coisa que te atrapalhou? Igual o da Selma, por exemplo, foi o viés elástico. Alguma coisa na costura ou na venda. Enfim, alguma coisa aí quando você tava entrando na lingerie? Ou não? Foi tudo tranquilo? Ah, eu acho que foi tudo tranquilo pra mim. Tudo tranquilo. É, o que atrapalhou mesmo foi a pandemia, né? A pandemia. A gente ficou preocupada. E aí eu já tinha feito uma comprinha de material. E fiquei com medo, né? Falei, e agora, né? Aí foi a hora que você começou a fazer máscara, né? Nesse momento aí. Você ia fazer máscara, é. Não parei, né? Aí que eu trabalhei. Eu falei que esse ano eu trabalhei, acho que três, quatro anos juntos. Eu ando mais trabalhando nesse ano. Entendi. Enquanto tava a pandemia e desemprego e toda aquela confusão toda por aí, eu aqui trabalhando. 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 Foi assim, pra maioria das costureiras, né? Muitos alunos falam isso, né? Teve a pandemia, mas tava trabalhando o tempo inteiro, fazendo máscara, vendendo lingerie que não para, vendendo cueca que não para de vender também. Cueca. Então, assim, trabalho de costureiro não para, né? Param muitos trabalhos mais convencionais, né? Costureira é uma profissão excelente. Contureira é uma profissão excelente. Assim, nunca fica parada. Não fica. Não fica parada. O serviço tem. Eu sempre falo. É verdade. E ainda mais costurar aquilo que você mais gosta, né? Aquilo que você mais se identifica. E ainda aquilo que dá muito lucro, né? É, e é prazeroso você fazer o que você gosta, né? Tá dentro de casa, você faz seu horário, né? Isso é um... Não tem que sair pra chuva, pro frio, com o primário. Não tem que chegar o ônibus lotado, né? Ônibus lotado. Você tá dentro de casa. E tá com seu serviço, tranquilo. Entendi, isso é uma coisa que eu e a Selma aqui, a gente aqui sempre comenta, é que às vezes viver de lingerie não é só o ganho financeiro também, né? Mas é o ganho da vida mesmo. Porque você vive bem, você acorda ali num horário bom, não tem que se matar acordar ali cedo e já começar na máquina, né? Então assim, você faz o seu horário, né? Você... Você mesmo dá a sua folga. Você mesmo dá a sua folga. Você mesmo dá as suas férias. Coloca ela no seu tempo. É, eu acho que mais do que, a gente sempre fala isso, né? Mais do que ganhar dinheiro, que é claro, é importante o ganho financeiro, mas também tem que estar aliado com a sua vida mesmo, né? É um bom sono. É, descansar. Tem que ter o descanso, né? Porque senão não aguenta. E o principal, né? Fazer o que ama, né? Fazer o que gosta, que não tem coisa melhor do que fazer isso. É. Até assim, tem muitas pessoas que é depressiva, tem uma ansiedade, uma depressão. Isso aí é uma terapia, é bom entender, né? Você se envolve, vê as belezas que vai fazendo, né? Cada peça linda, aí você esquece de ter a doença. Exatamente. E o dia se torna pequeno, né? Porque quando a pessoa não tá bem assim, o dia é imenso. E quando começa a confeccionar e quer ver a peça pronta, o dia se torna pequeno. Termina o dia ainda, nossa, queria mais horas pra fazer mais, né? Ocupa a cabeça, né? É, sim. E fica pequeno mesmo. Faz muito bem, muito bem. E ainda, no final, vende as peças, né? Assim, vai tendo encomendos, né? Melhor ainda, né? É o que é o melhor ainda. Melhor ainda, né? Sente melhor ainda. Aí que sente saudável, né? Já fez a terapia, vendeu, ganhou dinheiro. Entendi. É uma alegria. É. É. E é quando tá, assim, a freguesa te elogia, né? Eu mesma aqui, eu mandei um elogio. Disse, amei aquela peça, olha. Parece que foi frita pra mim. Nossa, maravilha. Nossa, bom demais, hein? Muito feliz. Muito bem. Que gratificante. A gente faz, amando, sente bem por fazer e a outra veste e fala que ficou bom, pronto, né? É. Como que a gente vai parar de fazer e vender? E disse, pra gente já ir pra reta final, né? Que hoje a gente não vai alongar muito por causa da Selma, né, pessoal? A gente vai fazer uma live um pouquinho mais curta. Deixa, assim, um último recado aí pra quem tá assistindo, às vezes tá querendo começar, mas tá receosa, tá enfrentando alguma dificuldade. Às vezes não sabe se é isso que ela quer mesmo pra vida. Deixa um recado pras pessoas. O que você falaria aí da sua experiência, do que você viveu com a lingerie, né? Enfim, com todo esse seu processo aí, com o curso, com tudo. Deixa um recado aí pro pessoal que tá assistindo. Assim, com pensamento positivo. Eu quero, eu consigo, né? E fazer. Por a mão na massa, fazer. Vai aprendendo aos poucos, mas vai, né? Só não aprende, não faz. Você pegou uma peça, fez, você vai pro cliente, você vai aprender. Então, ter pensamento positivo. Em primeiro lugar. E por a mão na massa, fazer. Que dá certo. É vantajoso, é gratificante, é bom. É tudo de bom. Eu falo que pra todas que podem, vai em frente. Porque é bom. É isso aí. É isso aí, né? Essa é a palavra de quem viveu, né? Diz, você que viveu já outras realidades, né? E sabe o quão bom foi na sua vida, né? Entrar nesse ramo e agora tá vivendo de lingerie. Pois é, é bom. Eu falo assim, Samuel, eu já costurei sapato por 17 anos numa fábrica, trancada dentro de fábrica de calçado. Antes disso, eu trabalhei na roça. Eu já cortei até cana. O meu menino era tudo pequenininho. Então, eu trabalhei muito na roça, né? Depois fui pra fábrica de calçado. Fiquei 17 anos. Nossa, aquilo ali era tudo, né? Saí da roça, falei assim, tá ótimo. Mas foi, foi, não. Não é isso. Aí fui fazer curso. Então, assim, tem que batalhar. Tem que cruzar o braço e esperar cair do céu, né? Porque do céu não cai nada. Só chuva mesmo. É verdade. Um do céu só cai chuva. É verdade. Um processo de crescimento. Imagina se você tivesse se acomodado lá na roça. Pois é, eu paro até a luz. E se você tivesse parado lá nos calçados, agora aqui já tá bom. É isso que eu costumo dizer, né? A gente vai até onde a gente quer, né? Até onde a gente deseja e corre atrás. Pois é. Então, fala assim, tem que ter força e esperança e acreditar, né? Sim. Que dá certo. Sim. Tudo que tem isso e é com esperança, vai conseguir. Sonhar, sonhar, querer crescer, acordar desse sonho pra fazer acontecer, né? Não é só ficar sonhando. Exatamente. Igual a gente tava falando na outra live, né? Com a Lene e com a Silêncio. Deus vai abençoar, mas depois você tem que colocar a mão na massa e fazer acontecer, né? Orar e agir. Orar e agir. Orar e agir. Orar e agir. Só pedir, pedir, fazer acontecer, não vai acontecer. Não vai pra frente, exatamente. Não vai pra frente. Então tem que pôr a mão na massa e fazer. Não vai pra frente. Não vai pra frente. Acorda. E eu acho que depois dessas duas lives de antes de ontem e de hoje, acho que o povo da facção vai correr. Agora eles começam a entender melhor o que eu sempre falo, né? Facção é trabalho escravo. Eu não fiz, mas eu sei. Facção é trabalho escravo. Porque quando eu fui fazer os cálculos, que eu via, né? Quando eu tava começando, que eu vi uma pessoa falando quanto que ela pagava pra facção pra poder montar as calcinhas dela, eu falei, meu Deus, eu fiquei assim admirada. Então eu vim com isso, né? Sempre eu passo pras alunas. Facção é trabalho escravo. Então assim, quem tá na facção, com certeza, vai sentir mais entusiasmado agora, vai sentir força de fugir dela. E quem tá pensando em fazer facção também, com certeza, já vai... Não é possível, quem ainda vai querer... Exatamente. A facção, quem ganha é o patrão, né? Quem ganha é o patrão. Isso. Isso. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, Vildiz, por você ter dado um pouco de seu tempo aí pra contar sua história e toda a sua trajetória com a confecção de lingerie, tá? Tá bom. Muito obrigado aí pelo seu tempo, né? E aí, se você quiser deixar uma mensagem final aí de despedida pras pessoas que estão te ouvindo, tá? E aí, depois a gente já vai encerrar a live. Bom, pode deixar sua mensagem aí final e, mais uma vez, né? Muito obrigado aqui, todos nós aqui, né? Que você tirou aí uma hora do seu tempo, podia estar fazendo outra coisa. Veio aqui falar com o pessoal aqui, tá? Muito obrigado. Falou de nada. Eu que agradeço por você, pelo convite, né? E Deus abençoe a todos, a Selma também, que ela se recupera logo e volta aí com a gente, né? Com os moldes, novidade em moldes aí pra nós. Sim, tem que estar lá pra restaurar até a mente, pra poder continuar, né? Ah, isso aí. Então, é que Deus abençoe vocês todos, tá? Pela força que vocês dão, também, foi muito beneficiante, né? É uma ajuda com as videoaulas, sim. É muito bom. Então, que Deus abençoe todos vocês aí. E todas as alunas, todos que estão ouvindo, né? Então, muito obrigado, Dirce. Você quer dar uma palavrinha pra ela, final, pra ela, ou seja? Então, Dirce, obrigada, né? Pela sua participação. Assim, né? A participação sua foi de extrema importância nessa noite. Com certeza, né? A gente aprendeu com você, né? Que cada um papo de costureira a gente também aprende. Eu aprendo muito, né? Então, quem acha que não, né? A gente que nunca sabe tudo. Então, eu aprendi muito com você nessa noite. E, com certeza, quem está pensando em iniciar também, né? Aprendeu muito mais, né? Então, assim, obrigada pela sua oportunidade, né? Obrigada por ter aceitado a participar com a gente, né? Gastar o seu tempo aqui com a gente. Tá bom, Selma. Eu que agradeço. Então, é isso, Dirce. Obrigado. Fica com Deus. Pede para o seu filho padre continuar rezando por mim. Você lembra que eu ia contar naquela hora? Era isso. Que foi bem no tempo que eu ia fazer a cirurgia. E aí, eu falei disso. Pede para o seu filho rezar por mim. Eu falo para ele, Selma. Tá eu aqui de novo. Eu vou falar. Se você saber, ele vai dar. Eu vou falar para ele. Tá bom, obrigada. Falou. De nada. Beijo. Beijo, Tis. Tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.